Olá meninas, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Helene Souza, seja bem-vinda ao meu canal e você também que já me acompanha aí nos vídeos aí, seja bem-vindo ao nosso conteúdo de hoje. Meninas, hoje eu estou aqui novamente no clomador da loja Renner na cidade de São José dos Campos, no Vale Sul Shop. Eu separei algumas peças e vou estar aqui mostrando para vocês, tá bom? Mas antes de entrarmos no assunto, entrar no nosso conteúdo, como já é de costumo, quero te pedir, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixa aquele like maroto aí para fortalecer o canal e compartilha com as suas amigas. Então é isso meninas, vamos lá, bora para o nosso vídeo de hoje, bora lá? Vamos começar aqui por esse macacão aqui, ele é simplesmente uma graça. O tecido dele é um linho, a cor é um azul marinho, tá vendo? Ele tem uma alça aqui bem larga mesmo, o decote dele é um decote V, depois tem essa costura aqui no meio, tá vendo? É um, na verdade é só um enfeite, acho que não chega nem ser uma uma emenda, uma costura que passaram aqui para dar um diferencial no macacão. Esse que eu peguei é o tamanho P, tá? O P não, é o M. Ele tá bem, ele é bem larguinho, o comprimento ficou um pouco grande para mim, aqui na cintura também ficou um pouco larguinho, apesar que eu sempre falo que eu gosto de mais larguinho, mas esse aqui eu acho que teria que ser o P, nesse caso aqui. Aqui ele tem bolso, tá vendo? Aí aqui no bolso ele tem esse viés aqui, olha, da cor dessa linha branca aqui, então a cor dele é um azul marinho e fizeram passar essa costura de linha branca e aqui do lado botaram esse viés. Embaixo no bar dele também fizeram uma costura, olha, pra vocês fizeram uma costura aqui, no embaixo também fizeram uma outra na barrinha, olha, tá? E ele é bem larguinho mesmo, é tipo um pantalão. Aqui, olha, tá vendo o gavião dele aqui, olha, essa parte? Ela vem bem embaixo mesmo, não fica aqui, ela fica mais embaixo. Mas o P, pra mim, ia ficar mais, ia ficar mais certinho no meu corpo, acho que o M ficou um pouco grande. Deixa eu mostrar atrás pra vocês verem. Olha, tá vendo como que ele ficou larguinho atrás? O modelo dele é largo, mas esse aqui ficou bem mais largo, então teria que ser o P. Pelo aqui, olha, não sei se vocês vão conseguir ver, mas ele tem tipo uma fivelinha que ajusta a alça, tá? Aqui do... Deixa eu ver se tem um zíper, tem? Tem sim. Atrás também, não sei se vocês vão conseguir ver, mas ele tem um zíper também. Aqui, olha, do lado. Tá? Talvez aí pra vocês aí vai tá aparecendo preto por causa da câmera do meu celular, mas é um azul marinho. E ele é um tecido, assim, pelo fato de ele ser linho, ele é bem fresquinho, bem confortável mesmo. Não é aquele linho muito grosso, não. Então, pra usar agora, que já tá começando a esquentar, então esse macacão aqui, ele é bem fresquinho mesmo, bem gostoso. Deixa eu falar pra vocês o preço dele, acho que eu esqueço. Esse daqui eu peguei é o tamanho M, e ele tá saindo por R$259,90. Estiloso, né? Gostei. E vocês, menino, gostaram desse macacão? Deixem no comentário abaixo aí se vocês também estão gostando da modelagem desse macacão. Então é isso, macacão, look montado, aprovado. Então bora pra próxima peça, bora lá? Aqui, meninos, eu trouxe um conjunto listrado. Tá? Um conjunto mais socialzinho. É, parece um macacão, mas é um conjunto, tá? Aqui tem que começar pela calça, pela pantanã. Olha, ela tem essa preguinha aqui no meio, tá vendo? Fazendo essa divisão. Embaixo ela é bem larguinha. Tem bolso. O cós dela aqui é bem largo. Aí tem esse cinto que é do próprio tecido. Aqui a fivela, pessoal, é de encapada de... Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas é crochê, tá vendo? Deu um charme, assim, na peça. Tá? Essa que eu peguei é tamanho 36 e me serviu certinho. Eu montei o conjunto. Mas se vocês vão gostar de conjunto, pode estar desmembrando também. Tá? Vem de separar. Aqui em cima é uma brusinha. Ela é igual a V. Olha o listrado dela. É um listrado, um listrado... Como se fosse um triângulo invertido, tá vendo? Aqui a manga é uma manga bem larga mesmo. Olha, bem confortável. Tá? Aqui em cima, no ombro, tem umas preguinhas aqui no ombro. Então, deu um charme. O tecido também é algodão. E aí, montei esse conjunto. Aqui eu tô com esse mocacique. Mas eu não colocaria esse mocacique. Aqui eu jogaria um tênis branco. Ou, se não, um escarpão ou uma sandália de salto alto. Vai ser bem bonito esse conjunto aqui. Tá? A blusinha que eu peguei é tamanho P. Deixa eu ver, mostrar atrás pra vocês verem. Olha atrás. A 38 me serviu certinho. Cara, aqui no bumbum, ela ficou bem justa. Embaixo é larguinha. Mas ela é assim mesmo. Olha. Tá vendo? Se que eu colocasse uma sandália de salto mais fininha, muda o visual desse look. Mas, assim, com esse sapatinho que eu tô aqui, acho que não ficou legal. Mas o tecido dele é bem confortável. Essa calça, pessoal, eu já olhei o preço dela. Ela tá saindo por R$179,90. Agora, a blusinha. A blusinha tá saindo por R$139,90. E eu peguei a tamanho P. E a calça, eu peguei a 38. Lembrando que eu tenho 1,56m de altura. E tenho 52kg e a blusinha P. Porque ela me serviu, ela ficou bem larguinha, tá vendo? O decote dela, o decote mais... Um pouco assim, mais usado, mais nada assim, escandaloso. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem o modelo da blusinha. Que aí dá pra vocês terem ideia pra usar ela com uma outra calça. Tá vendo? Eu acho que uma outra calça, ela vai ficar bonita. Ela tem até uma fendinha aqui do lado, olha. Tá vendo? Né? Aqui eu montei o conjunto, porque tava tão junto lá. Ah, então eu deixei o conjunto. Mas isso daí, menina. Muito montado, aprovado. Então bora pra próxima peça, bora lá. Aqui, meninas, eu trouxe um vestido que ele é simplesmente maravilhoso. O tecido dele é algodão. Tá? Mas é muito, muito macio. Muito confortável mesmo. Embaixo, deixa eu mostrar já pra vocês verem. Ele tem um forro também, olha. Ele tem um forro. E esse forro aqui, olha. É um paninho mais fininho. Bem confortável também. Então o vestido todo é confortável. Aqui na parte de cima, ele tem um decote. Então, decote V. Aí depois ele tem um traçado, olha. Tá vendo? E deixa essa abertura frontal aqui, ó. Bem delicadinho mesmo. E a manga dele é uma manga bufante. Tá? E aqui, no cós, na barra dela, tem um elástico bem fininho. Olha, pra vocês verem. E a manga é uma manga bufante. Pelo fato dele ser algodão. Então, se você arrumar, ele fica bem bufante mesmo. Ele tem... A cor dele é um amarelo. Tá? Um amarelo gelo. E ele tem um bordado. E é bordado mesmo, meninas. Sabe? Não é pintura nem nada, não. É realmente. É um bordado que tem aqui, olha. Um bordado mesmo. Olha que graça. Tá vendo? É uma florzinha. Bordaram uma florzinha nele todinho. É um vestido longo. E ele é bem bonito. E aqui, olha, essa parte aqui. Ele tem umas preguinhas, né? Ele faz como se fosse um cropped. E depois emenda com essa saia aqui. E a saia vai fazendo umas... Essas preguinhas aqui. Tá? Mas ele é bem bonito. Eu coloquei com esse bocacinho também. Acho que não combinou. Aqui eu colocaria uma rasteirinha. Colocaria uma sandália. E até mesmo um pênis. Menos um bocacinho. Então, acho que não combinou. Vamos ver atrás? Olha, o comprimento dele ficou certinho pra mim. Não preciso mexer em nada. Aqui, olha, ele tem o elástico. Deixa eu puxar meu cabelo aqui pra vocês verem. Ele é elastec nas costas. Então, ele ajuda a modelar. Ele estica, né? Deixa bem cinturadinho. Aí, depois, ele... Do lado aqui, ele tem um zíper. Tá? Aqui, olha. Pra você abrir aqui do lado. Tem um zíper. Eu tenho uma prega aqui. Mas, ele é bem bonito e bem confortável, né? Aquilo que eu faço. A peça não precisa... Não tem que ser só bonita. A peça tem que ser bonita e confortável também. Pra colocar no corpo e sentir aquele conforto, né? Mas, é bem bonito esse vestido. Lindo. Maravilhoso, na verdade. Esse que eu peguei é o tamanho P. E ele tá saindo por R$299,90. E o tecido dele é algodão. E agora, como tá esquentando, então, já dá pra nós voltar e usar o vestido sem colocar a jaqueta, sem colocar a casaca por cima. Então, isso que é uma ótima opção. E aí, tem esse detalhe da frente aqui, que eu achei uma graça, né? Esse decote aqui, mais estrançado aqui. Deu um charme aqui no vestido. Deu um diferencial no vestido. Né? Não tá nada, assim, ousado. Nada, assim, escandaloso, né? Tá bem delicadinho, na verdade. E tá aí. Mais um look montado. Mais um look aprovado. Espero que vocês estejam gostando. Então, bora pra próxima peça. Bora lá? Aqui, meninas, eu trouxe outro vestido que é simplesmente uma graça também. Um errado esse vestido também. A cor dele, a cor dele, tipo, como eu só tô falando pela cor, é uma cor neutra, uma cor que combina com tudo. É aquela peça, assim, coringa, né? Que vai bem com tudo. Ele é um vestido bem rodadinho, modelo A. Tá vendo? Ele tem duas maria, que tem essas duas pregas. E ele é bem rodadinho mesmo. Ele é aberto aqui na frente, tá vendo? E aqui, por baixo, tem essa lapela que vai escondendo os botõezinhos. Mas os botõezinhos são bem pequenininhos, bem delicadinhos mesmo. A manga dele é uma manga bufante. Pelo fato do tecido ser também algodão, então ele fica bem armadinho mesmo aqui. Tem um elastinho também embaixo, olha, né? E ele tem essa golinha também, essa gola de camisa também. Olha, tem um coraçãozinho aqui em cima, olha. Se você quiser usar ele fechado, o coração fica pra ver, fica parecendo. Se não, deixa ele abertinho com esse decote aí também, que vai ficar bem bonito também. Também acho que não combinou, na minha opinião, com esse mocassino também. Aqui também eu jogaria um tênis, ou uma sandália, um escarpão. Mas o mocassino aqui também não ficou legal com esse vestido. Mas o vestido é uma graça, ele é simplesmente maravilhoso. Vamos ver atrás dele? Olha, esse me serviu certinho. Eu peguei o tamanho P e ele serviu certinho em mim. Não precisa mexer em nada aqui, tá vendo? Olha, o modelo dele é mais larguinho mesmo. Esse que eu peguei é o P. Se eu tivesse pegado o M, ele ia ficar mais largo mesmo. Mas não teria problema também, porque o modelo desse vestido aqui é de usar mais largo mesmo. Eu acho que esse vestido aqui também vai ficar muito bonito com uma sandália de tira. Aquela sandália de salto mais fininho também, vai ficar uma graça também. Mas é simplesmente maravilhoso esse vestido aqui. Já falei pra vocês que o tecido dele é algodão. Eu peguei o tamanho P. E esse daqui tá saindo por R$199,90. E aqui pelo fato dele ser uma cor mais neutra, você pode colocar aqui mais acessório. Pode colocar uma sandália, uma sandália mais colorida também, que vai ficar bem bonito também. Então é isso, meninas. Mais um look montado, mais um look aprovado. Aprovadíssimo, mas fiquei apaixonada nesse vestido aqui. Então bora pra próxima peça? Bora lá? Aqui, meninas, eu coloquei, trouxe um short saia. Nossa, mas ele é muito comportado. O tecido dele tá falando que é viscose na etiqueta, mas eu acho que tem um pouco de algodão. Porque não é só viscose. Quando a gente passa a mão aqui, a gente sente a maciez do tecido. Tá? É um short saia pra vocês verem. Olhando assim de longe, dá pra ver bastante que é um short saia. Tem essa divisão aqui, tá vendo? Olha que graça que é, aí embaixo dá pra ver que é um shortinho. E aqui tem essa fenda aqui da sainha. Essa blusinha aqui é uma blusinha canelada. É um cropped, né? Mas pra mim, como eu peguei o tamanho M, então ficou uma blusinha, não ficou um cropped. Até porque eu não gosto muito de blusa muito curta. Mas se você gosta, então pra você, dá pra pegar a P. Se você tiver as minhas medidas, né? Lembrando que eu tenho 1,52m e tenho 1,53m e tenho 52kg. Então se você gosta, então daria pra pegar a P. A cor dela é um caramelo, tá vendo? E o canelado, é um canelado bem grosso mesmo. Então essa blusinha aqui, ela não é uma blusinha muito fresquinha, não. É uma blusinha mais quente. Aí tem essa gola aqui mais altinha, mas essa gola aqui ela não fica sufocando. Olha pra vocês verem, tá bem? É bem confortável, mas o tecido é um tecido quente. Tá? Então aqui dá pra jogar um blader por cima aqui. Né? Dependendo do lugar que você vai. E como a saia é preta e a blusinha é caramelo, então acho que combinou, casou. Então acho que ficou bonito esse look aqui. Deixa eu mostrar atrás pra vocês verem o short. Olha pra vocês verem. É bem larguinho mesmo, olha. Tá bem confortável, então dá pra movimentar bem tranquilo. A blusa é um pouco mais justinha, mais sequinha, né? Como o short aqui é um short que sai mais larguinho, então essa blusa, como ela é mais sequinha, então ficou bonito. É aquilo que eu falo pra vocês. Se colocar uma roupa mais larguinha embaixo, em cima vocês podem colocar uma peça mais sequinha. Que fica bem. Olha, mas olha que graça que ficou esse conjunto aqui. Dependendo do lugar que eu for, se for sair à noite, ou dependendo do lugar, dá pra jogar também um blazer ou um casaquinho, uma terceira peça por cima aqui, que vai ficar maravilhoso. Deixa eu falar o preço pra vocês. Esse short sai, eu peguei o tamanho M, e ele tá saindo por R$139,90. A blusinha, eu acho que tá na promoção. Eu peguei a M também, tá saindo por R$49,90. Mas é um canelado bem bom mesmo, sabe? Eu acho que esse canelado é aquele que você pode jogar na máquina tranquilamente, que não vai danificar. E assim, eu tô básica, né? Com esse look eu tô básica e ao mesmo tempo eu tô bem arrumadinha. Então é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessas peças que eu trouxe pra vocês aqui no provador da Renner. E quero agradecer a você que teve a paciência de ficar comigo até o final desse vídeo. E se você ficou comigo até o final desse vídeo, compartilhe com seus amigos e deixe aquele like aí pra fortalecer o canal. Então é isso, fiquem todos com Deus. Beijos, tchau, tchau!